A desconsideração da personalidade jurídica nem sempre atinge o administrador não sócio. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o processo, os recorrentes eram administradores não sócios de uma sociedade do ramo imobiliário que estava sendo executada pelo descumprimento do destrato relativo a uma promessa de compra e venda de imóvel. As instâncias ordinárias entenderam que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica deveriam ser estendidos aos administradores da executada, com base na previsão do parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de não terem sido localizados bens da empresa para a penhora. No STJ, os administradores sustentaram que a aplicação do CDC foi indevida e o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial. O relator-ministro Marco Butzi considerou que o acórdão de segundo grau deve ser reformado porque a desconsideração da personalidade jurídica teve como base exclusiva o artigo 28, parágrafo 5º do CDC diante da ausência de bens penhoráveis da empresa, não tendo havido a indicação, muito menos a comprovação da prática de qualquer abuso, excesso ou infração. O ministro ressaltou que, ao contrário do que ocorre com a teoria prevista no Código Civil, o CDC não admite expressamente a extensão da responsabilidade ao administrador que não integra o quadro societário.